Abertura Ei você, aqui é o Froak dando prosseguimento a nossa Maelstrom Arena, o Set's Balcony, também conhecido como Arena dos Robôs. Bom, nessa arena nós temos aí alguns detalhes que precisam ser falados. O primeiro é esse pentágono no centro da arena. Você precisa ficar longe dele o tempo inteiro, pois ele libera uma rajada de choque que é capaz de te jogar longe e causar bastante dano. Então fica atento pra não encostar nele, a não ser quando você puxa as alavancas, que é outra mecânica. Essas alavancas são capazes de fazer com que o centro do mapa te cure, além de parar as conhecidas Spinning Blades. Os do canto giram no sentido horário, enquanto o do meio gira no sentido anti-horário. Eles podem ser facilmente evitados, porém você precisa ficar atento pra não andar junto com eles. Caso você se mova junto com eles, você pode perder muita vida e pode ser fatal. Bom, o primeiro monstro que você precisa matar são os Clockworks. Esses robôs te disparam uma rajada de choque que muitas vezes pode te combar com o Spinning Blade. Tente se manter ou do lado de fora ou do lado de dentro da arena, e não ficar se movendo tanto a ponto de tomar o dano dos 3 Spinning Blades. No início do segundo round, eu recomendo puxar a alavanca, logo que o ventilador se aproximar. Assim você começa matando na ordem os monstros que aparecer dos mais fracos para o mais forte, sempre tentando dar dot no máximo de monstros pra que eles borram mais rápido. Caso você não consiga evitar os Spinning Blades, você pode dar um roldoide por dentro deles, ou bloquear quando eles passarem. É uma opção bem viável. No terceiro round, nós temos que é muito parecido com o segundo round. Lembrando que essa build utilizada vai estar disponível no site na próxima semana. Bom, no último round você já começa puxando a alavanca. Você pode dropar a sua ultimate no primeiro boss que aparece à norte. Essa mecânica dos tiros que ele dá pode ser completamente evitada. É só você se manter em movimento. Após a mecânica dos tiros, quando o boss chegar ali por volta de 60, 70% de vida, ele se recolhe em um escudo. Bom, no caso aí a mecânica do primeiro boss foi ignorada, porque ele já estava com a vida bem baixa. E aí fomos direto pro segundo. Essa rotação muitas vezes pode ser fatal também. É bom você estar bloqueando quando ele for girar. E aí basta você ir matando na ordem à medida que eles vão dando escudo. No final você consegue executar todos eles. E é só isso. Não tem muito mistério. Então vamos dar prosseguimento a nossa terceira arena. Até a próxima. Obrigado.